Atenção Atenção Deu pra ninguém, Bruno Toca a bola Tira a bola Bruno Suzatti Olha como é que caiu o ninho aí Bruno Suzatti e Bruno Zinho Nossa, é louco Troca Traz o campo logo Aqui, professor E Tira Marola Tira 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 Vai vir, vai vir, vai vir Vai vir, vai vir, vai vir É o mesmo, é o mesmo Só a linha, só a linha, presta atenção Pronto, Suzate, pronto, Chilo, dá condições Filipe, na área, Filipe, na área, Filipe, vai na área Sai, 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 sai Soca a bola, soca a bola Vai dar uma volta, vai dar uma volta, vai dar uma volta, vai aí Valeu, valeu, moleque Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 é a sua, Vito Vai, Vito, vai, Vito, vai, Vito Vai, Vito Ei, tocava a bola, tocava a bola Marca aí, marca aí, marca aí Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aplausos Deixa Bruno, deixa Bruno, vai Ô, Vitor, Vitor Não, Bruno, ajeita a bola, Bruno Ajeita a bola, Bruno Vira a bola, vai, 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 vai Desceu, Bruno Silva, volta, Bruno Silva, volta Volta, Bruno Silva, volta Toca a bola Isso, garoto Esquece o jogo, Bruno, volta aqui, ó Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem localista, senhor Vai, volta, volta a luta Agora é isso, agora é isso Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vem localista, vim 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 local Vai! Você de ouvir Vem! Quebra a mão Vai! Quebra a mão Vem! 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 Volta! Vai! Vem! Valeu! Quebra ela Vem! 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 Calma! Calma, calma. Calma, não adianta. Vamos lá, Bruno. Ô Bruno, sai pelo meio, Bruno. Vou ver, mano. Segura. Vem, Théo. Vamos lá, zagueiro. Bate lá, zagueiro. Zagueiro. Volta ao meio, Bruno. Puta que pariu, velho. Que que é isso? Volta, volta, galera. Volta, Bruno. Vai, Dude. Vem, Théo. Cuta ditantes. Quebra as dicas? Quebra. Vai, 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 Bruno. Vamos lá, Osadores. Vamos lá, Melon. Aperta, aperta o time dele aí, aperta, vai no que vale Felipe! Aperta o time, aperta o time da corrida! Vai Felipe, vai Felipe, vai Felipe, vai Felipe! Vai Felipe, vai Felipe, vai Felipe! Entra na área, entra na área, entra na área! Valeu! Valeu! Faz o gol! Merda! Faz o gol! Aperta a saída, aperta a saída, vamos para a dozinha, aperta, aperta, vamos vamos, valeu, 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 ovelha, pule esses arches, tem macabro no suzado. Na frente é bola, na frente é bola, pegou, pegou, tia, tia o dota, tia o dota pedindo chá, dota, valeu, 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 valeu. Ô Junior, vini, ô Junior, vini, cola mais com o Ita. Ô Júnior, ô Júnior, vamos prestar mais atenção no meio, seus estão abertos, vamos prestar mais atenção no meio. Vini, cola mais com o Ita, ó, tabela, ó, toca a bola, ó, Daniel também. Isso, aí bola no chão, isso, vai Ita, vai Ita, leva Ita, leva Ita. Valeu, isso, aí, valeu, leva Ita, leva Ita, leva Ita, toca a bola, toca a bola, toca a bola, valeu, entre na área, entre na área. Bora, curta esse gol, vai Ita, valeu, valeu, Vini, 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 já marca a saída aí, ó, porque aí, ô, ô, barbolzinha, marca a saída aí, ó. Só sai na boa, Dodo, calma, manda pro Zil, sai. Pois vai, só, pro Zil. É a sua, é a sua, é a sua. Valeu, moleque. Ei. Valeu, valeu. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei Vai na frente, abelha! Vamos Barbosinha, vamos Barbosinha! Vai Barbosinha, vai da área, vai da área! Vai da área! Vai da área! Toca forte, toca direito! Toca direito! Ei, cadê o meio? Pode ir, pode ir! Não espera a bola não, menino! Não espera a bola não, menino! Vai isso! Vai lá! Vai lá ajudar ele, menino! Vai lá ajudar ele! Boa! Valeu! Vai na abelha, vai na abelha! Ô menino, vem! Ô Pedro, ô Pedro, você tá andando, Pedro! É você que tem que marcar ele, Pedro! Você tá andando, filho! Você marca ele, meu filho! Não é eu não! Aí, sou nossa, sou nossa! Calma aí fora! Vai Lufio, vai Lufio! Toca a bola! Vamos Daniel! Faz o gol! Valeu, 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 valeu Dan! Beleza Dan? O Carlito! O Carlito! O Carlito! O Carlito! Pedido pra jogar mais simples! Sai, Carlito! Sai ali, Carlito! Não vai fazer a bola não, Carlito! Vamos, vamos, vamos Barbosinha! Não espera a bola não! Vem! 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 Vai Italo, vai Italo! Pede pra virar, pede pra virar, pede pra virar, pede pra virar! Vem! Volta, Vitor! Volta, Felipe! Felipe, volta! Volta! Vem, vem, vem! Ei! Ei! Toca a bola! Toca a bola Toca a direita Vamos zagueirão Leva a bola Leva a bola e toca Leva e toca Eferra a bola Eferra o menino Domina a bola Tomina a bola Eferra a bola Eferra o menino Eferra o menino Eferra o menino Eferra o menino Toca a bola Toca a bola Leza na área Leza na área Coentro Era tocada Minitê Eferra o menino Vamos zagueirão Vamos zagueirão Vamos zagueirão Cadê o menino Para dele Quebra dele Eferra o menino Como No Vamo 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 Vamos, Daniel! Vamos, Daniel! É sua, Daniel! É sua, Daniel! Valeu, moleque! É sua, menino! Vai, menino! Opa! Valeu! É sua, Felipe! Dá um pouquinho só pra quem pega! É sua, Lufia! É sua, vai! Vai, menino! É o que, amigo? Foi aí! O pessoal vê, solta a salada! Ei! 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 Esquerda! 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 Ei! VAMOS! VAMOS! FIM! VAMOS! Vai, vai, vai! Vai, vai! ãô! É pontinho! Deixa o camarada aqui, professor! É! Ele, vai! Vai, vai! A lateral! Joga pra lateral, moço, fair play, joga pra lateral e volta pra cima, pra sua Joga e volta pra sua Olha, ei, essas bolas aqui, tá pegando aqui, ó Essas bolas, ei, tá pegando essas bolas aqui, ó Você tá abrindo muito, ó, enfiado, ó Vai dobrando, entrando, ó, do jeito que eu te falei Direção à área, você tá abrindo muito Ele corre bem Eles correm muito E aí o seguinte, ele tá abrindo Ele tá abrindo, o que vai acontecer? Vai ficar mais longe do gol, então vai fechando, ó O time de amarelo é bom, rapaz O time de amarelo é bom, o time de amarelo tá nervoso Esse mundo aqui, minha irmã, ele joga bem pra caramba, ó Isso Ele deu a passada, perdeu a passada Vai, bate a bola, vai, bate a bola, né, menino Saiu aí, saiu Vai, bate a bola, bate a bola, bate a bola Ei, mandando Domina a bola, valeu, dão, beleza Vamos suzante De novo Toca a bola Vai ajudar ele, vai, menino Ei, ó juiz Ei, cadê o cartão? Por trás, velho Se o senhor começar aí, o senhor vai lá pra fora O senhor vai lá pra fora, viu? O negócio de você tem que ter medo Não quer tipo de menino Por trás, por trás, por trás, por trás, por trás Vamos dançar, vamos dançar eu não peguei o gol eu não peguei eu não peguei eu não peguei o gol fiquei filmando o chute esqueci do gol peguei não se ela o flash da cama pegou o primeiro aqui é bom vamos lá apertar vamos lá apertar vamos lá apertar vamos lá o marido guarani o nome do menino juiz já tinha Pega a bola Douglas, pega a bola Douglas Você viu o gol do gado Padinho? Agora lá tem Pega a bola Douglas Toca a bola Pega a bola Pega a bola Bruno Silva Pega a bola Bruno Silva Pega a bola Pega a bola Vamos lá Vamos lá Chega a bola Chega a bola Não espera a bola não Vamos lá lateral Vamos lá lateral Mas vai sair Vai sair já Já passou no Atlético Já cai em um time grande patrão Reconquista só tem esses caras Só tem Só tem que xingar o menino É bom menino Bom 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 Igual Carlos falou a verdade